Olá pessoal, sou Nubia Pontes, professora de Biologia e estou aqui para mais uma aula para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. E o assunto de hoje é interação gênica. A finalidade dessa aula, então, é fazer com que você consiga identificar os genes que influenciam e aqueles que são influenciados na transmissão dos caracteres. Lembrando que esta é uma das expectativas de aprendizagem do segundo bimestre para a terceira série do Ensino Médio. Então, se você chegou até aqui, já tem alguns conhecimentos prévios. Provavelmente já sabe o que são genes alelos. Lembra? Aqueles que se localizam nos mesmos loci em cromossomos homólogos, como representado aqui na figura. E estão envolvidos também na determinação de uma mesma característica. Então, qual é a novidade para a aula de hoje? Você vai ver que pode existir dois ou mais pares de genes que não são alelos que vão determinar em conjunto uma única característica. Quando isso acontece, nós chamamos de interação gênica. E o exemplo que eu trouxe aqui para falar um pouco disso é da determinação das cristas em galináceos. Então, provavelmente, você já viu por aí uma galinha, um galo ou um frango. Os galináceos, em geral, eles têm cristas na cabeça. E são quatro fenótipos. Esse primeiro aqui é chamado de crista ervilha. Essa aqui de crista rosa. A terceira de crista noz. E, por fim, o tipo que provavelmente você mais repara por aí, que é a crista simples. Então, temos aqui os tipos de cristas esquematizadas na figura. E saiba que a determinação destes fenótipos acontece por meio da interação entre dois pares de genes não alelos. O gene E e o gene R. A crista do tipo ervilha é determinada quando o indivíduo apresenta em seu genótipo, pelo menos, um alelo dominante esão. Na ausência do alelo dominante errão. Aqui, um exemplo mostra este genótipo errinho-errinho, ou seja, a ausência do errão. E, pelo menos, um esão. Esse traço aqui significa que aqui pode ser um outro esão, ou um ezinho, que esse genótipo continua determinando a característica, ou seja, o fenótipo, crista ervilha. E a crista rosa? Quando o indivíduo tiver pelo menos um gene errão na ausência do esão. O esqueminha aqui mostra que pode ser errão-traço. Novamente, o traço significa ou um alelo dominante ou recessivo. Lembra aqui na ausência do esão. E a crista do tipo nós? Ela vai aparecer nos indivíduos que apresentam no genótipo o alelo dominante esão e o errão. Podendo ser um duplo homozigoto dominante ou mesmo um duplo heterozigoto. A crista simples, ela vai aparecer apenas nos indivíduos que são duplo homozigotos recessivos, ou seja, na ausência dos alelos dominantes, dos genes dominantes, tanto para R quanto para o E. A tabelinha nos mostra aqui, de maneira mais organizada, estes genótipos que determinam os respectivos fenótipos. Crista ervilha, lembra aqui, precisa da presença do alelo esão na ausência do errão. Crista rosa, já temos aqui o alelo errão na ausência do esão. Para decorar e ficar mais fácil, é só lembrar. E de ervilha, R de rosa. Se só tem esão, não tem errão, é ervilha. O contrário, é rosa. E a interação dos dois? Se tem pelo menos um alelo errão e um esão, aí é o indivíduo com crista do tipo nós. Olha aqui, temos mais combinações possíveis formando este tipo de fenótipo. E o único genótipo envolvido na determinação da crista do tipo simples. Vamos aplicar agora estes conhecimentos em um exercício. Imaginem aí, um galinácio, macho de crista do tipo rosa, duplamente homozigoto. É cruzado com uma fêmea de crista nós, duplamente heterozigota. Quais são os possíveis fenótipos dos descendentes desse cruzamento e respectivas proporções? Já tá aí o desenho pra você lembrar, crista rosa, crista nós. Coloquei aí o genótipo da fêmea. Disse lá no anunciado que é um duplo heterozigoto. Tá aqui. Errão, errinho. Ezão, ezinho. E qual é o genótipo do macho? Vou dar aí um segundo pra você pensar. Disse que ele era duplamente homozigoto, mas ele tem a crista do tipo rosa. Qual é o genótipo dele? Errão, errão, ezinho, ezinho. Espero que tenha sido isso aí que você pensou. Porque agora, pra determinar os possíveis genótipos destes descendentes, nós precisamos saber primeiro quais os tipos de gametas que cada indivíduo pode produzir. Aqui temos o genótipo do macho. Lembre-se que o par de genes alelos se separa na formação dos gametas, ok? Então, todos os gametas desse indivíduo serão errão, ezinho. Enquanto que a fêmea, por ser um duplo heterozigoto, vai ter mais possibilidades de combinações. Esse errão separa desse errinho. Então, já tá aqui. Só que o ezão separa do ezinho. Tá aqui também. Mas só tem essas possibilidades? Não, porque também pode ser um errão com o ezinho. E pode ser também o errinho com o ezão. Então, temos aqui quatro probabilidades de genótipos para os gametas dessa fêmea. Cada um representa um quarto da totalidade de todos os gametas que ela pode produzir. Por isso que tem aqui esses 25% para cada. Vamos fazer o cruzamento agora, organizado numa tabelinha, para facilitar a nossa vida. Então, aqui está o gameta masculino e todos estes aqui em cima são os gametas femininos. O cruzamento consiste de nós reunirmos novamente o par de genes alelos representados aqui pelas letras R e E. Então, olha só. Errão, errão, tá aqui. Ezão, ezinho, está aqui. E assim, sucessivamente, você tem errão, errão, ezinho, ezinho, errão, errinho, ezão, ezinho, errão, errinho e ezinho, ezinho. Estes são os genótipos. Mas a questão quer saber quais os fenótipos e a proporção deles. Você lembra o que determina cada tipo de crista? Esse primeiro genótipo tem errão e tem ezão. Então, vai ser um indivíduo com crista do tipo nós. E esse aqui, o segundo, tem errão, mas não tem ezão. Então, vai ser um indivíduo com crista do tipo rosa. Novamente, a ocorrência do errão e do ezão. Então, temos indivíduo de crista nós e, de novo, crista rosa. Consegue dizer qual é a proporção destes fenótipos? Individualmente, cada um representa um quarto, ou seja, 25%. Se você juntar os repetidos, vai ter o quê? 50% de crista nós com 50% de crista rosa. Como eu disse para vocês, existem vários tipos de interações gênicas. O exemplo que a gente acabou de ver era de uma interação não epistática. Mas existem interações gênicas epistáticas. O que seria isso? Uma epistasia. Vai acontecer quando o alelo de um gene em um locus se manifestar e inibir ou suprimir a manifestação de um outro gene presente em um outro locus. Então, esse gene que suprime, ou seja, inibe a atividade de outro, vai ser chamado de epistático, enquanto que o que é suprimido ou inibido será chamado de hipostático. Exemplos desse tipo de interação acontecem na determinação da cor da plumagem em galinhas também e mesmo na determinação da cor da pele humana, que além disso também é um tipo de herança quantitativa, ok? Espero então, pessoal, ter contribuído com mais essa parcela de conhecimento. Continue os estudos e até a próxima!